Telefone? Como é que tu viu essa jogada que estava tendo o telefone? Entendi. Como? A Nelly, a sua análise em sexo e futbolista. Acho que é porra. Mas a Nascitinha dele? Ah, bem melhor, desculpa. Ah, eu tenho que rir do ar. O que? É o seguinte que... Estou emacionando o ex, no meu lugar, no Recife. Porém, porque a gente agora está bem longe, lá no Comandão, mas em São Paulo, em Monte Mônico e em Recife. Está bem caro. Descubriu o coração de novo